Dia vinte e dois de dezembro, guarde resta data, vem aí o primeiro recital musical que vai encantar joia. Dia vinte e dois de dezembro, local Clube Harmonia, horário a partir das dezenove e trinta. Você e sua família são os nossos convidados. Banda principal da noite, Morada do Pai. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.